Olá, no Leituras de hoje a gente vai conversar com o Lourenço Casarré. O Casarré tem uma trajetória muito curiosa. Ele surge com a Bienal Nestlé de Literatura, com o romance O Caleidoscópico e a Ampulheta, que é uma certa ironia sobre o que era a situação política do país naquele momento. A partir daí, ele começa a publicar livros infantos juvenis que têm uma grande vendagem e a ganhar todos os concursos literários. A nossa temática de hoje é exatamente isso. O que são os concursos literários, o que é a literatura infantil, o que é a literatura do Lourenço Casarré. Parte-se de um momento dramático, por exemplo, o entardecer em que o protagonista descobre que sua esposa o abandonou para viver com um feixe de músculos. A partir dali, o narrador contará a vida daquela sofrida personagem, o amante abandonado. Recorrerá a rápidos flashes que remeterão ao leitor a vida pregressa do lastimado herói. Escreverá o seu Odeambular por uma cidade nebulosa e fria. Nebulosa e fria, caso esteja a cidade fictícia situada na porção sul de Pindorama, como a nossa princesa do sul. Ao norte teríamos calor, água de coco e rede rangente. Lourenço, vamos começar com o Kizar Alexander, o Louco de Pelotas, que é um livro que tem uma constituição interessante, porque ele é um suposto livro de contos dentro de um romance. Como é que foi a arquitetura disso? Ele é um suposto romance com os contos dentro, pode ser de um lado. Na verdade, Maurício, é o seguinte, eu refletindo sobre o livro, é o seguinte, em determinado momento, uns sete ou oito anos atrás, eu estava com um conjunto de contos, mas estava vendo a dificuldade de que não vai rolar uma publicação. Aí eu também tinha notado que esse livro, diferentemente dos meus outros livros anteriores, ele não tinha uma unidade de narrador, não tinha uma unidade de tema, ele era um contos isolados, contos completamente diferentes uns dos outros. Aí eu digo, bom, então de repente me veio a ideia, como é que eu vou unir esses livros, esses contos num livro? Então, primeiro me veio a ideia do professor de literatura, enlouquecido, que começa num ataque de loucura, ele começa a bolar uma oficina literária, onde supostamente ele receberia vários escritores, que seriam os escritores desses contos. Então esse é o primeiro momento. Então a partir dali, eu comecei o processo de criar esse personagem, criar o professor. Então são as primeiras, digamos, 50 partes do livro. Mas num determinado momento eu já vi que é o seguinte, já que eu havia criado aquele personagem, eu tinha que inventar uma história para ele. Então eu passei a construir a biografia dele. E aí fui construindo também com retalhos que parecem contos também, né? Mas aí chegou num momento final, quando eu já estava percebendo que aquilo se aproximava de um romance, eu resolvi colocar a linha final de costura, que é a linha do território policial, que acompanha o livro do princípio ao fim, que o livro tem uma espécie de um mistério, de um suspense. Então foi dessa maneira que eu construí o livro. Mas é um livro que, como você leu, Maurício, é um livro que é um livro em torno da arte do conto, né? É um livro também sobre a figura do narrador. Eu brinco bastante com a figura do narrador, que é uma coisa que sempre me interessou, né? E é também uma viagem pelas minhas leituras, né? Pelos escritores que eu admiro e acompanho e sempre leio e releio. Inclusive na loucura dele, ele troca o nome desses autores, ele faz uma confusão, recria esses autores ao bel prazer, né? Isso também é, de certa forma, uma ludicidade em cima da literatura, não é? Obviamente que eu homenageio nesse livro uma dezena, duas dezenas de escritores que eu admiro. Na literatura francesa, conto, eu sou apaixonado pelo Merrimé. Bom, aqui na América Latina nós temos o Borges, né? Que é um absurdo. Eu não citei dois brasileiros, inclusive, porque eu já escrevi outros livros sobre eles, né? Simões Lopes Neto, que eu tenho um conjunto de contos sobre ele e o Graciliano que eu estou trabalhando. O Graciliano não como contista, mas o Graciliano tem uma novela que é composta de contos, que é a tese que eu defendo nesse meu livro. É a tese do Vida Secas, né? Uma novela montada a partir de contos. Na literatura inglesa, eu também tenho, assim, cito alguns escritores, mas o centro meu é a literatura russa, né? Tchekov, Nabokov, Gogol. Inclusive, o Vidas Secas tem uma edição muito anterior de contos, está feita pela Globo, se eu não me engano, de contos do Graciliano Ramos, onde ele bota duas passagens do Vidas Secas como contos. O Baleia e o Mundo Coberto de Penas. E é engraçado que, embora ele tenha uma contista, ele não é considerado um bom contista, né? Exatamente. Ele tem um, eu conheço um livro de contos dele, e tem um conto famoso, que é sobre um papagaio, uma coisa assim, um bichinho, uma arara, não lembro exatamente, mas que é considerado o melhor conto do livro por vários críticos. Então, eu gosto muito do Simões Lopes, lá do Sul, né? E do Machado, o Machado também está no livro, né? O Machado está no livro, e o livro do Machado, que eu cito preferencialmente, é o Alienista, porque o meu personagem também está maluco, né? Está internado também. Que é um dos contos mais emblemáticos do Machado. É verdade. Eu, na verdade, é o que eu mais gosto do Machado. Mas, para mim, o livro que ele deveria, e eu faço essa brincadeira, o livro que ele deveria ter aprofundado é o Alienista. Aquele livro ali, o Brasil está todo ali. Ali está... é uma sátira política, assim, fantástica. E também é um conto de humor. Exatamente. Que é uma coisa que você trabalha muito nos seus contos. Exatamente, exatamente, é. É, na verdade, eu acho assim, Maurício, comparando os meus contos mais recentes com os contos que escrevia nos anos 80 e tal, eu acho que, assim, os meus contos daquela época eram contos mais dramáticos, né? Um ponto de vista mais macabro, assim, mais noturno e tal, né? Mas, depois, eu acho que com a maturidade eu fui, né, me aproximando mais do humor, inclusive, e lendo depois autores que são extremamente irônicos, como o Machado mesmo, o Nabokov, Russo, né? E vários outros que eu vou citando, né? O Kizarro Alexandre também tem uma coisa interessante na sua nova literatura, digamos assim, do que você está fazendo recentemente, que é esse componente de humor. Porque você usava muito o humor na literatura infantil e juvenil. Na literatura dita adulta, você partia mais de um pressuposto dramático, né? Quer dizer, como é essa mudança aí? Na verdade, é o seguinte, eu tenho já há trinta e tantos anos na literatura juvenil, né? Então, tropecei muito nos primeiros anos, mas depois eu fui pegando com a experiência, com o fato de ir nas escolas, eu fui pegando coisas fundamentais na literatura juvenil. Por exemplo, a noção de ação, diálogo, diálogo para o jovem em significação, então tem que ter diálogo, né? E, na verdade, o livro também tem que ter movimentação, muitas peripécias e tal. E também o humor, né? Você está pescando bem. Pode ser que esse meu trajeto na literatura juvenil também segue mais ou menos na literatura adulta, né? Eu tenho livros juvenis que se tratam de problemas mais graves, problemas sociais, como Nadando Contra a Morte, que foi ao Jabuti, né? Mas eu também tenho muitos livros de humor. Isso não é um filme americano também, que é bem dramático. As oficinas literárias tornaram-se um fenômeno no Brasil a partir de uma ação do Luiz Antônio de Assis Brasil, lá no Rio Grande do Sul, que há 30 anos fundou uma oficina literária, e a partir daí surgiram grandes escritores, e surgiram outras tantas oficinas já espalhadas por todo o Brasil. Ela ensina alguém a escrever? Sim, ensina, mas não formaliza uma escola literária. Ela formaliza escritores, que podem ser bons ou não escritores, mas eles, sobretudo, essas oficinas, elas dão todos os indícios de como um bom livro deve ter uma boa leitura. E eu acho que essa é a principal contribuição dessas literaturas. No Escrever Ficção, o Manual de Criação Literária, o Assis Brasil define bem isso. Nem todo mundo pode se tornar um grande escritor, mas todo mundo pode escrever bem. E é isso que serve a boa oficina literária. O Kizar, ele é interessante porque ele busca uma certa mania atual da literatura brasileira, que é a questão das oficinas literárias. Tem a do Assis Brasil, que já faz 30 anos, que é a mais emblemática de todas. Agora, você nunca chegou a fazer uma oficina literária. Qual é a sua visão dessas oficinas? Você faz uma visão meio brincadeira, brincante. É verdade. O Assis Brasil, a coincidência, o Assis Brasil estava no júri lá, e ele é o cara que criou praticamente as oficinas. Não é que ele criou, não, mas ele é um dos precursores, né? Com essa oficina literária, que não só é muito reconhecida, porque ele já formou vários escritores que estão em destaque na literatura brasileira. Eu acho que eu não participei, nunca participei, sempre que não teve oportunidade, e também pelo meu tipo mais isolado, menos gregário, eu acho que não participaria. Então, o que as pessoas dizem, e eu concordo com isso das oficinas literárias, se você é jovem e está querendo ser escritor, com 20 e poucos anos, e você entra em uma oficina literária, e você tem um cara como o Assis Brasil, um cara que vai te indicar a leitura, porque ele vai ler os teus textos, vai perceber já as tuas tendências. Se você é um cara mais voltado para escrever textos intimistas, mais para problemas sociais, mais para o humor, eu acho que um cara como o Assis Brasil e vários outros grandes escritores brasileiros, o cara pode te orientar na leitura. Eu acho que isso significa encurtar tempo para o jovem autor, eu acho que é interessante. Brasília nós não temos essa tradição, não conheço muita gente que faça aqui. Eu destacaria, Maurício, o aspecto da orientação da leitura, e claro, o autor experimentado, o professor, vai sacar quando o cara tem pegada, pegada para o conto. Mas a minha leitura é formada, eu comecei a ler muito best-seller, livros policiais americanos, depois franceses também, do Cimenon e tal, porque eu sempre fui muito ligado na questão da fabulação. Para mim, o essencial, durante muito tempo, foi só saber contar bem uma boa história, mas depois, com o tempo, tu vai começando a pegar outros cuidados, com linguagem, com construção do personagem. Uma questão que se coloca muito para mim nos últimos anos, e é uma coisa muito interessante na área de contos, é a questão do narrador. Por quê? Porque isso eu fui refletindo, fiz os meus... Mas só fui refletir depois, né? Já no meu segundo ou terceiro livro, que é o Enfeitiçados de Todos Nós, eu fiz uma experiência que todos os narradores eram diferentes. Todos os narradores eram diferentes. E um narrava falando você, o outro narrava falando tu, o outro falava sobre uma cidade inteira. E aí eu fui me despertando para isso, porque é o seguinte, uma coisa que eu percebo, tu deve perceber mais do que eu, porque tu lê muito mais do que tu é crítico literário. Quando tu pega um autor brasileiro, que é um homem de 50 anos, branco, que tem uma alta de renda e tal, tu vai ver que os personagens dele são todos brancos. Então eu acho muito isso aí, que a minha preocupação é assim, vou criar um narrador, então eu vou contar uma história. Mas aí eu penso assim, eu vou contar uma história, quem vai contar? É um menino de 10 anos, é um homem adulto, é um homem culto, é um homem culto, é uma mulher pobre, é uma mulher rica, porque conforme a pessoa que eu escolher para narrar, vai ser a linguagem que eu vou utilizar. Então eu faço essas brincadeiras no livro, mas para mim a narração do conto está muito ligado à escolha, para mim assim, escolhe a história, depois que escolhe a história, escolhe o narrador. Isso é hoje, eu acho assim. A gente vai mudando de obsessões, mas tem sempre as obsessões literárias, aquelas coisas que se apegam muito profundamente. Os seus livros, eles têm uma característica curiosa também, que é essa questão das premiações. Você já ganhou, eu quando trabalhava no Correio Brasileiro, fiz uma matéria com você chamada O Ganhador, já falando dessas prêmios. O Kizar Alexsander ganhou o Prêmio Paraná de Literatura, Os Filhos do Deserto Combatem na Solidão, que é o seu livro Infanto Juvenil, mais recentemente lançado, ganhou o Prêmio Nacional da CEP, que é da Companhia Editora de Pernambuco. Como é essa questão da premiação? Podemos falar várias coisas, mas vamos começar por um lado. É o seguinte, eu tenho muitos prêmios literários, muitos na área de conto. Por quê? Eu volto à velha história. Editora odeia conto. Então, como é que você consegue publicar um livro de conto? É com concurso. Então, assim, eu publiquei um livro na Nestlé, publiquei um no governo de Santa Catarina, publiquei dois livros de concurso do governo do Rio Grande do Sul, de contos, e depois um livro que eu não publiquei, mas que eu publiquei numa editora de um amigo, que é WS, eu ganhei um prêmio, que é o Açorianos. Então, é o seguinte, eu tenho muitos prêmios na área de contos. Por quê? Porque é aquilo que eu te digo, autor nenhum quer, então a chance é essa. Outra coisa, que obviamente que também ganhei prêmios na área de novela e tal, porque aí eu vou passar para um segundo aspecto, que é o seguinte, nós brasileenses já somos assim, estamos bem fora da periferia, do centro literário brasileiro. O eixo Rio-São Paulo, depois tu ainda tem o eixo mineiro, tem Porto Alegre, tem Recife. Está acabando o Brasil. A literatura é isso. Nós somos candango, nós estamos fora, nós estamos completamente à margem. Então, é o seguinte, o candango, o cara que mora em Brasília, no meu caso, um candanguxo, como é que o cara vai publicar, às vezes, no Rio-São Paulo? É concurso. Aparece, por exemplo, o Czar Alexandre, eu nem apresentei ele para nenhuma editora, porque eu digo, eu vou perder meu tempo, é aquele negócio, você manda para 50 editoras, nenhuma te responde, e uma te responde que já fechou a produção do ano, não vai ainda. Então, eu digo, eu não vou perder meu tempo. Aí apareceu esse concurso do Paraná. É interessante esse concurso do Paraná, porque ele deu uma ideia, ele deu uma ideia dessa crise nossa literária, que a gente pode falar também um pouquinho, que é o seguinte, concorreram ao Prêmio Paraná, que é uma inscrição simples, por internet, concorreram 504 romances. 504 romances. Não significa que hoje no Brasil tem 503 encalhados, porque o meu já saiu. O meu saiu numa edição muito bonita, mas é uma edição da biblioteca, mas saiu. quer dizer, nós sabemos da crise, nós estamos numa crise aí com as editoras, com muita dificuldade, nós estamos com a crise com as livrarias, mas não sabemos para onde vai isso. Os livros vão ser vendidos só na internet, vai ser aquele Kindle, o livro que a garotada lê e tal. Então, tem essas crises todas. Mas também, com relação aos concursos, eu também gosto de fazer uma brincadeira, que é o seguinte, eu terceirizo o prejuízo que o meu livro ia casar. Se o meu livro ia causar o prejuízo para o pobre editor, que ia tomar um tufo lá para publicar um livro meu, se eu publico ele num concurso de uma empresa estatal ou de uma empresa privada, eu estou privatizando, particularizando o meu prejuízo, as coitadas das árvores que vão morrer para nascer o livro. Além do que, hoje em dia, tem um negócio na literatura que é interessante, eu vi isso, o espanhol chamar a atenção. O espanhol diz o seguinte, tu quer ser escritor, arruma uma coluna num jornal bem lido, bem circulado. Porque é o seguinte, se tu é um cronista de um jornal que vende 50 mil exemplares, os caras vão publicar teu livro, obviamente, porque ele sabe que no mínimo 5% daqueles teus leitores vão comprar o teu livro. Então tem isso. As pessoas que publicam mais facilidade são as pessoas que estão na mídia, que escrevem artigos para a internet, escrevem para jornal, escrevem para... Não estou menosprezando dizendo que as pessoas escrevem mal, estou dizendo que é assim que funciona. A partir de uma imagem pública que tu tem mais, que circula mais, tu vai vender mais. É o nosso mundo, como é esse mundo da publicidade, o mundo de hoje. Os Filhos do Deserto Combatem na Solidão, ele tem um título meio chamativo, bem interessante. Eu não cheguei a ler o livro ainda. O que é basicamente esse livro? Como é que você trabalhou essa temática aqui no livro Infanto Juvenil? Bom, em primeiro lugar é o seguinte, eu tinha imaginado para uma série de livros da Saraiva, que eu publico livros juvenis na Saraiva, a Saraiva tem uma coleção de três livros. Então, eu já tinha escolhido dois livros internacionais sobre o tema da escravidão. Eu havia escolhido um conto do Merrimê chamado Tamango, que é uma história de uma revolta de escravos africanos no navio que estava vindo da África para cá, para a América. E depois eu tinha lido outro conto fantástico, maravilhoso, uma novela maravilhosa do Helman Melvin, chamado Benito Sereno, que narra uma revolta de escravos no Peru, quando eles estavam sendo levados do Chile para o Peru. Então, esse tema da escravidão e do transporte da África para cá é um tema muito pouco explorado na literatura brasileira. Eu diria assim, o júri que me deu o prêmio de Pernambuco disse que não é inexplorado, é que nunca ninguém explorou. É um prêmio totalmente novo. Então, a partir do meu desejo de escrever sobre isso, eu comecei a ler livros sobre escravidão, transporte de escravos e tal. Então, é um trabalho de dez anos que eu fui lendo, um monte de livros e tal, e aí fui avançando no assunto, porque é o seguinte, informação número um, calcula-se que houve entre viagens da África para o Brasil, dez, doze mil viagens. Não há relatos. Não há relatos. como é que eram na vida num navio? Porque esses navios, obviamente, que os capitães, ou pelo menos os marinheiros todos, todo mundo era analfabeto, mas tinha um capitão, tinha um, sei, um comandante lá, um imediato, tinha um padre, porque os padres iam e vinham, ninguém relata. Então, a informação é zero. Aí, eu achei um livro de um oficial inglês que pega uns escravos que estavam vindo de Moçambique, pelo sul da África do Sul, e ele conta várias peripécias. Depois, foi descoberto um, foi descoberto o seguinte, foi descoberto recentemente na Inglaterra, um julgamento do navio negreiro brasileiro, cujo julgamento foi feito em Serra Leoa. A partir dali, os caras descobriram milhões de coisas, como é que funcionava o navio, como é que era a carga, como é que era o tratamento dos escravos, como é que era a medicina, como é que dava uma comida e água e tal. Então, juntando uma série, mas basicamente esse livro inglês e esse livro desse se chama O Alufarro Fino, que é um livro de um historiador, acho que da Bahia, fantástico esse livro. Aí eu consegui elementos para contar a história desse menino. Então, eu conto a história de um garoto, sete, oito anos, capturado no interior de Angola, levado a Luanda para ser, vir o escravo, vir para o Brasil como escravo, mas ele acaba ficando em Luanda, ele cresce lá, vira um adolescente, eu vou botando peripécias na vida dele, até que ele faz a viagem dele, que é uma viagem também cheia de aventuras, porque esse é um livro juvenil, um livro que eu me preocupei com a preocupação, ele também tem muito humor, ele também tem muita peripécia, muita aventura, mas é um livro calcado em documentos, é um livro, é uma pesquisa histórica que eu fiz ao longo de muitos anos, de um assunto que eu tinha o máximo interesse em conhecer, e que é um assunto pouquíssimo conhecido hoje em dia, ainda há pouca literatura sobre isso. Na área juvenil, eu acho que nada. Uma coisa interessante, como é que a pesquisa entra na sua literatura sem que ela, de certa forma, interfira na sua literatura? Eu acho assim, Maurício, eu até uma semana antes de entrar no curso de jornalismo, eu achava que ia ser professor de história. Eu era aquele guri que quando o meu pai comprava o livro de história no fim do ano para eu ler no colégio, no ano seguinte, eu já lia o livro no primeiro dia e recebia. Eu sempre fui um cara apaixonado por história, história do Brasil, história do mundo, e continuo assim. Eu leio metade da minha leitura é literatura, metade é história. Então, eu estou sempre lendo. Então, por exemplo, nós estamos falando aqui, falando do tema da escravidão e do transporte dos escravos para o Brasil. Esse é um tema que eu estudei muito. Outro tema que eu sei que você adora também, que é a questão dos sertões. Eu, desde garotão, com 20 e poucos anos, quando eu li os sertões a primeira vez em 76, eu tinha 23 anos, e eu falei, eu vou escrever um livro sobre os sertões, mas é óbvio que eu vou escrever uma ficção. Aí, isso era em 76, em 81, veio o Vargas Noce e tirou o pão da boca, como diz o gaúcho, tirou o pão da boca. Escreveu o livro fantástico que é a Guerra do Fim do Mundo. Aí, eu esqueci o livro, isso aí não vou, nunca mais vou escrever, o cara acabou com a história. E aí, passaram-se os anos e tal, e eu continuava, claro que de vez em quando, a cada quatro, cinco anos, eu dou uma lida, dou uma lida. E agora, uma questão aí, de uns cinco, seis anos, eu descobri, eu descobri um escritor húngaro, primeiro eu li toda a obra dele, toda a obra dele, chama Sandor Maray, escritor maravilhoso, húngaro. É o último livro que eu li dele, por coincidência, chamava, comprei já esgotado, chamava-se Veredito em Canudos. Esse livro narra a história de uma mulher, de uma irlandesa, que vem encontrar o marido que está perdido em Canudos, que é um médico, que veio se dedicar lá a cuidar dos pobres, lá do Antônio Conselheiro, o cara morre, ela é mulher, vem, essa mulher está entre aqueles quatro últimos, cinco últimos sobreviventes de Canudos, e ela então vai ter um longo diálogo com o comandante da expedição, Marechal Bittencourt, uma coisa assim. É um livro maravilhoso, fantástico, fantástico, grande livro. Aí quando eu li aquele livro, aí me veio o estalo, me voltou a história. Aí eu digo assim, bom, mas eu estou há 35 anos fazendo livro juvenil. Por que eu não faço um livro juvenil? Os caras estão fazendo livros adultos. O Vargas Lúcia fez um, o Marai fez outro, eu vou fazer um livro juvenil. Aí então eu bolei uma história, que é um triângulo amoroso, meio que Romeu e Julieta, que vai se passar em Canudos. Então para isso eu bolei uma menininha, baiana, que vai morar lá com os pais, que são comerciantes. Os caras que vão disputar ela são um cordelista pernambucano, um estudante de direito, e do outro lado um tenente inglês, que está ali como espião da coroa inglesa para ver se Canudos era realmente uma revolução monarquista ou se não era nada disso. E esses dois rapazes vão se apaixonar pela moça e a partir dali eles vão viver aqueles episódios, todas aquelas guerras, aquelas quatro expedições, aqueles combates todos, eles vão participar dos combates, os garotos. Eu faço eles participarem de todos os debates, como espiões, participando deles. Então é o seguinte, qual é o meu objetivo no livro? Para segurar as meninas eu conto a história, o livro chama-se Amor e Guerra em Canudos. Para segurar as meninas eu tenho toda a história amorosa dos três apaixonados, o nosso Romeu e Julieta. E para segurar a atenção dos meninos eu tenho a ação dos combates. Então, bom, esse livro eu escrevi porque como eu fui me empolgando muito com o tema, ele ficou, para os padrões que eu considero de literatura juvenil, muito grande. Meus livros têm 25 a 30 mil palavras, esse livro tem 55 mil palavras. ou seja, é um catatau de 300 páginas quase, 200 e tantas páginas. Aí eu digo, obviamente, o que eu sempre penso, os editores não vão fugir de mim. Mas aí a editora autêntica de Minas Gerais vai publicar esse livro. A editora já me editou em outras editoras, a Sônia Junqueira, ela leu o livro também, leu imediatamente e achou que é um tema. E depois de ler esse livro eu descobri, através do professor de literatura, o Sérgio Gonzaga de Porto Alegre, que havia já um livro juvenil do Francisco Marins, que é um autor que eu lia nos anos 50 e tal. Eu li o livro, agora gostei, chama Odeia Sagrada. Mas então é essa a história. É sempre assim, eu trabalho muito em história. Digamos assim, na questão dos sonhos. Eu já estudei muito a guerra, a guerra do Paraguai. E se eu tenho um projeto aí, mas que eu estou preguiçando e ainda não comecei, é escrever uma história de um garoto que participa da guerra do Paraguai, um juvenil. Maravilha, projetos sempre adiante. Estou aí, estou nessa batalha. Maravilha. Casaré, obrigado pela sua participação na leitura. Eu que agradeço, Maurício, a sua presença aqui no caso. O Francisco Marins eu cheguei a conhecer. O que foi? O Francisco Marins o Francisco Marins Amém. Amém.